Mas eventos retransmitidos oficialmente por nós são esses dois que eu falei E vamos lá para o joguinho Temos aí já imagens do jogo Joginho de NES Esse é o Super Pitfro Super Pitfro que vai fazer a run desse jogo aí Temos o Couch ali, ele tá apresentando o Couch Mas já temos imagens do joguinho, então já sabem mais ou menos o que esperar Vai ter a run de Terminator 2 do Super NES Então, o Mito Barbosa, tem aí, o Mande Fontana mandou aí A agenda da maratona Ali tem todos os jogos que vão ter, cara, dá uma olhadinha lá Bora lá Começou Ele falou que não vai matar os inimigos na frente dele Porque se ele matar, os inimigos spawnam de novo E ele tem que matar eles de novo Então é mais fácil ele tomar o dano e sair andando Do que matar os inimigos Agora sim, agora o boss de fase ele vai lutar Ele falou que pode ser que ele morra uma vez Mas de boa, foi tranquilo Passou a primeira fase Lembrando que ele é o recordista mundial E que o recorde mundial desse jogo É de 7 minutos e 59 Ou seja, ele é muito rapidinho Colocado na esquina, ok Esse é o stage 1 É, ele tá memizando É, a voz dele não é assim não É, é meme Agora temos aí o estágio medieval Agora temos aí o estágio medieval Ele só desvia dos inimigos Tanto é que só vê ele pulando O que tem a ver com os inimigos Você quer eles sempre spawnam na esquerda É pulo e damage boost Basicamente a run Salta aí os obstáculos Faz damage boost E já era É, ele falou que teve bons spawns de inimigos aí Na parte RNG do jogo Muito bem Muito bom Agora tem o carinha do molho aí Teve que matar Ele falou Ele chama o cara de O cara do molho Falou que não matou ali os dois Porque senão aparece novos Mas eles vão atrás Agora tem um subchefe aí Beleza, só na bicuda Pé no peito Agora estamos chegando ao final do estágio Já era Agora o boss final do estágio Outro damage boost Ali nos Nos carinhas E agora o boss Já arrancou o cara amarelo dali Encosta no canto E pé no peito Ele falou que provavelmente Não vai tomar nenhum dano desse chefe Beleza Beleza, já é Estágio 2 concluído Estágio 2 concluído De barba de barba no couch Ali fazer um cosplay desse Desse chefe aí Que o chefe está só de tanguinha Só que seria meio impróprio Para as políticas da Twitch Então não rolou Oh, não Ok Então estamos chegando para o fight Al Borland Do TOOLTIME Vamos pegar o vestido de planil Eu não acho que não Beleza Beleza Matou um dos inimigos ali Um dos poucos que ele mata no jogo Oh, não Ih Foi cercado Beleza Beleza Ele falou que precisa de um coração azul aí E o coração azul te dá uma vida extra Aí Agora vem o coração azul Beleza Ele falou que o coração azul Recupera toda a vida E o coração vermelho Recupera uma parte Dela Essa voz Essa voz aí é meio zoada Não sei como ele consegue manter, cara Não sei o que ela está fazendo Ok Beleza Ele tomou alguns danos aí Mas nada Muito grave E passou o estágio E vamos ao próximo Falou que os motoqueiros de azuis ali É fácil É só pular por cima deles E já era E desviar dos pneus Ficar atento com os pneus Você tem que assistir por isso Beleza Como diz um amigo meu aí Esse jogo aí é só andar para a direita Basicamente É apertar o start e sair andando para a direita Beleza, chegamos aí no mini-boss Eu vou ter que pegar um jogo no próximo stage O carro subindo de ré É, então O legal é que o carro está subindo de ré E o maluco olhando O maluco olhando para frente O maluco olhando para frente O maluco olhando para frente Xarauce para Thug e Kajota É isso mesmo, Sansini Eu vou perder cerca de 10 ou 12 segundos Ele preferiu morrer ali Vai perder de 10 a 12 segundos Essa é a música favorita de Tarbash Se o Tarbash fosse aqui eu diria Me deixe, Tarbash Ele se matou porque Ele precisa chegar no O RNG dos inimigos ali Veio ruim, entendeu? E ia vir ruim a fase toda Então ele preferiu se matar Do que perder 10 a 12 segundos Enfrentando eles, entendeu? Ele perdeu ali 3, 4 segundos Para não perder 12 Bom, pelo menos foi o que ele disse, né? Sim Beleza Só... Esse estágio muda um pouco A dinâmica do jogo De andar para a direita Tem que andar para a esquerda também Mas beleza Tranquilo, deu uma esperadinha ali A bala passar, né? Porque a bala vai na velocidade Do filme Matrix E a sua blusa Jean Na verdade não Agora o helicóptero O helicóptero Falou que tem vários nomes Tem o helicóptero RNG Ou... O... O RNG Helicóptero Slowcopter Que é o helicóptero Lento, né? E agora ele falou que dá tempo de algumas doações aí É, ele estava falando de alguns incentivos que tem aí Temos incentivos para Command Conquer 3 Demos incentivos para o Bônus Gaming Que é o StarCraft Novo E que continuem doando Ele falou que o helicóptero meio que manda na Run Pode ser um bom... Um... Run Killer aí Que você pode chegar com um tempo bom Só que... No helicóptero tem um... Pegar um RNG ruim do helicóptero E teve que resetar Falou que essa música é a favorita dele do jogo Beleza, continuamos na mesma dinâmica Então, né? Ele tá fazendo uma voz meme aí, Bongo das Pizza É, então, né? Eu não entendi essa lógica, né? Você mata as pessoas e o helicóptero... Explode O pau comendo no cinema e tem uma galera sentada ali, ó De Buenas, ó Ah, não, não é um cinema É um... É, é um cinema O pau comendo dentro do cinema e a galera sentada ali Ele tá forçando Temos outro inimigo aí Ah, é um cinema assim, é que parecia um monte de gente sentada Não só a cabecinha E é isso aí Nove minutos e dois segundos Não foi um tempo muito bom aí Foi dois minutos acima do... Do tempo dele, GG Tá mandando aí uns shoutouts pra galera dele aí E esse daí foi o The Last Action Hero Jogado pelo Super Pitroll E é isso aí, GG E vamos para o setup do próximo jogo É isso aí É isso aí É isso aí É isso aí